Qual foi o dia que você mais gastou no Mira? Cara, foi quando o Draco valia 4 dólares Eu teve payout e eu tinha comprado uns Draco no meio da semana que tava barato Aí foi tipo assim, eu vendi 50% a 4 doll numa quarta-feira 40% restante numa sexta que bateu 6, 7 doll E de sexta pra sábado, eu tenho um vídeo no YouTube que documenta esse momento O Draco bateu acho que 8 doll no meio da noite E eu vendi os 10% restante que era pra uso próprio Eu acho que deu uns 6k Eu catei e gastei 6k no mesmo dia Foi no domingo E foi nesse domingo que a gente catou nosso primeiro pet-chef Foi um safeiro Foi acho que a vez que eu mais gastei no mesmo dia Porque tipo assim, esse mega boost da Maguinho e tudo mais, eu gastei bem mais Só que foi tipo assim, eu comprava um pouquinho, uma semana Um pouquinho, outra E tal Tipo um mês e meio, dois meses pra trazer tudo Tá ligado? Só que a hora que junta tudo, é um monte de coisa Os artefatos Pô, os artefatos demorou pra caramba, cara O selo, eu fiz o selo e levei pra Europa, na época da Europa O selo não, desculpa a coroa O selo, o selo até que foi rápido Mas o livro, foi umas duas semanas, não passava nem ferrando Não passava, cara, foi mais de 40 pedra Cadol? Não, foi tudo isso também não, pô Foi isso não, é reais Reais, 6k reais na época Começo do mira, 6k reais Deu lá, sei lá, uns 10, 15 pacotinhos Foi tipo isso aí, foi no primeiro ou segundo mês de jogo Cara, é muito gostoso você com a chave A progressão do boneco, dar uns tiros Pô, da hora, véi Mas, cara É dinheiros, cara Tipo, você abre a lojinha aqui, tem um monte de coisa Aí você fala assim, pô Não, mano Legal, tal Mas, pô, tal Aí os filhos do mamãe me lançam um bagulho que é mil fucking tiros Pelo mesmo preço Aí você vai falar assim, não Esse aqui eu tenho que pegar Porque aí você tem a sensação que se fala, pô, véi Tô fazendo um negócio Tipo, é foda, mano Esse jogo é foda, cara Esse jogo é foda, cara Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br E aí